E aí galera, beleza? Hoje trago mais um unboxing pra vocês no canal A Landscape Audio me enviou esta caixa E aqui dentro tem um pequeno acessório que é lançamento E pode ser muito útil pra você Bora conferir? E aí Uma carta da Landscape Com o meu nome E aqui está O pequeno acessório Lançamento da Landscape O conversor de 18 para 9 volts Que também converte de 12 para 9 Então se você tem aí um pedal a mais Não tem mais saída disponível de 9 volts Mas tem uma de 18 ou uma de 12 Que você não utiliza mais E você estava pensando em trocar até a sua fonte Pra poder conectar esse pedal Porque você não quer ligar um desinchance Por exemplo Aqui está a solução Cara, é uma mão na roda Você tem uma saída aí de 18 ou de 12 sobrando Que é ligar mais um pedal de 9 Esse é o acessório certo pra você Vai funcionar perfeitamente Cara, muito legal Então, esse foi o acessório Então, esse foi o acessório C189 Da Landscape Audio Um lançamento da empresa Ele é um conversor de 18 ou 12 volts Para 9 volts Que pode sim ser muito útil Como eu comentei aí no início do vídeo Parabenizar aí a Landscape Por esse lançamento Então você que tem aí Um pedal board Que está faltando uma saída 9 volts E pensava em trocar sua fonte Mas tem uma 18 ou uma 12 sobrando Aqui está a solução pra você, tá? E o mais legal Esse conversor Funciona em outras marcas de fonte também E eu gostaria de agradecer A Landscape Audio A todos os envolvidos E também ao Paulo Que se tornou um grande amigo Por me enviar esse produto Esse lançamento da empresa Pra que eu pudesse conhecer Enviar um feedback pra eles E também gravar aí um conteúdo Mesmo que rápido Pra que vocês conhecessem Que esse acessório existe E pode sim ser muito útil pra você É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Quem curtiu Deixe seu like Quem não é inscrito Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho Para receber as notificações De vídeos novos Curtiu o conteúdo Os materiais Os reviews Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON